10 minutos. Queria inicialmente cumprimentar a senadora Ana Rita, a pessoa de presidente dessa comissão, e falar inicialmente que eu estou aqui primeiro como cidadão brasileiro, como capixaba, que não concordo com as atitudes ilegais da Vale e, no segundo momento, como representante da OAB do Brasil, como advogado militante, que não atua não somente nesse processo do André Almeida, mas tem mais dois funcionários que temos também denúncias de espionagem e essas denúncias culminaram com alguns processos judiciais. Pediria só o secretário para colocar a apresentação, por gentileza. Para melhor ilustrar a situação, eu vou me deter simplesmente em destacar alguns pontos da materialidade do caso do André Almeida, das denúncias, porque você, como advogado, tem que trabalhar com materialidade, com provas. Então, dentro dessa dinâmica, eu dividi a apresentação aqui em dois momentos. Primeiro, o André falando sobre a parte do histórico, alguns pontos importantes, e eu vou ressaltar alguns pontos aqui que eu acho relevante para a gente estar passando para a sociedade em geral, realmente que a Vale pratica a espionagem, que os seus agentes, eles, em função do interesse econômico, eles desrespeitam a sociedade em geral, os movimentos sociais, os jornalistas que estão aqui presentes, que têm autonomia profissional, inclusive os próprios advogados que depois vão entrar nessa seara mais à frente. Então, inicialmente, eu quero destacar, passar aqui direto, o Movimento Sem Terra, aqui não, a Justiça nos Trilhos. Eu tenho esse material que vai ser disponibilizado via CD, que eu vou entregar para cada integrante aqui da mesa, que foi um levantamento feito pela própria Vale, que era o seguinte, ali nós estamos vendo a figura de um acidentado, deitado sobre a mesa, sobre a cama, aliás, e ele perdeu parte do pé. E ali você tem em pé alguns representantes da Vale coagindo aquela cidadã brasileira ali, humilde, a não entrar na Justiça. O que é mais grave é o seguinte, esse relatório que eu vou disponibilizar para a mesa, de todas as mortes que ocorrem nas ferrovias, o laudo é sempre o mesmo, suicídio. O cidadão sai para pescar, é atropelado por um trem e ele cometeu suicídio. Esse cidadão tentou atravessar a composição, porque, para não dar aquela volta, por baixo, a composição avançou, cortou os dedos e a tentativa de suicídio. E essa tentativa de suicídio é legitimada pela investigação policial, que é mais grave ainda. Então, nesse material que eu vou disponibilizar para a comissão aqui, a gente tem o levantamento feito pela própria Vale, de vários casos de mortes em ferrovia, que mostra que realmente a Vale, ela para fugir da ANTT, que ela é responsabilizada e multada por cada morte, quando é a questão de suicídio, ela é isentada desse pagamento, dessa multa. Então, todas as mortes em ferrovia, o laudo final, suicídio, que é um absurdo. Além disso, quem tem a responsabilidade pela ferrovia, a ferrovia tem de ser envelopada. O que é isso? Ela tem de ser toda fechada. Porque, se a ferrovia é aberta, a população que mora próxima dessa ferrovia vai necessariamente ter de atravessar essa ferrovia. E, periodicamente, a Vale ainda troca todos os dormentes das linhas e deixa abandonado, jogado. Poderia, com esse próprio dormento, fazer essa proteção, mas não tem interesse e não quer gastar com isso. Por quê? O interesse da Vale é interesse econômico, não é interesse em cima do maior patrimônio que nós temos, que é a vida humana. Mostrando também a materialidade. Está com a projeção, está pequena, mas depois vou disponibilizar para todos. Aqui nós temos um quadro onde a Vale monitora líderes sindicais, onde ela monitora movimentos sociais, onde ela coloca ali que se está sob controle ou não, e quais as ações que são desenvolvidas em cada setor desse. Aqui também, terceira intenção, acontece um atropelamento com vítima fatal. Março de 2006, povoamento de Mineirinho. Os moradores reivindicam segurança para o tráfico de veículos e pedestres. Construção de um túnel e uma passarela. Isso aí tudo é feito por essas pessoas. A Vale, ainda, para ela isentar-se dessa responsabilidade, o que ela fez? Ela contratou empresas terceirizadas, que eu posso citar a Network, que colocavam agentes previamente treinados por agentes da ABIN para fazerem essas infiltrações. que depois, mais à frente, eu vou mostrar uma nota fiscal, que ela mostra o pagamento pela Vale desses agentes. Aqui, dentro de uma reunião dos movimentos sociais, foi tirado por esse agente uma fotografia da Joana, moradora e organizadora da Comissão de Defesa da Ilha da Madeira. Ainda coloco aqui, confidencial. Está lá. A cidadã lá foi fotografada. E esse pessoal que vai como infiltrado, ele se dispersa no meio como se fosse um integrante do movimento. Isso que é pior. E ele passa informações privilegiadas, como o Gabriel colocou, para que a Vale se antecipe às ações dos movimentos. E esses movimentos vão cair o quê? No vazio. As ações do movimento. Aqui, outra monitoração de um líder lá do Espírito Santo, do PSOL também. Aqui, uma reunião, onde o agente infiltrado ainda tira uma fotografia, onde o Moisés da Silva, lá de Minas Gerais, está explicando qual é a simbologia da PAH. PAH para baixo, trabalhadores em operação. PAH para cima, trabalhadores em greve. PAH na horizontal, perda de um companheiro. Isso foi tirado por um agente. Aqui, outra fotografia dentro de uma reunião do movimento social. Fotografia também tirada por um agente. Aí vocês falam, mas doutor, como que o senhor prova isso? Eu, de acordo com o material levantado pelo próprio André, porque ele, como um homem de investigação, ele guardava essas informações até para se autoproteger. Então, nós temos aqui relatórios, relatórios desses agentes infiltrados, que eu vou disponibilizar também, onde eles contam detalhes da reunião do movimento. Ele não entra ali, tira uma fotografia e sai, não. Ele vai e detalha todas as ações do movimento, detalhe por detalhe. O desenvolvimento, onde foi, o que que fez. Aqui, ele ainda colocou aqui na apreciação, o controle de acesso nas reuniões, visando evitar a presença de pessoas estranhas ao movimento, foram uma constante durante todo o Carnaval. Então, o seguinte, ele ainda fala o seguinte, foi difícil estar ali dentro, porque existia um controle, só que esse controle representante do movimento social está sendo ineficaz, está sendo ineficaz. Eu acho que a gente vai ter de partir como existe no processo eleitoral no Brasil, fazer lá a identificação biométrica, porque, se não for, vocês vão estar com pessoas estranhas ao movimento e passando informações privilegiadas para a Vale. Aqui, outro registro da Rose, ela fazia um discurso aqui e ainda fala que não foi mencionada a sua filiação ao movimento social ou partidário. Aqui, outro registro, outro relatório. Esses relatórios, eu fiz aqui vários CDs, que eu vou estar disponibilizando para a mesa, porque não daria para eu falar de todos os relatórios. Esses relatórios são apresentados para esses agentes infiltrados. O que mais me surpreendeu foi o seguinte, é a materialidade das acusações do André Almeida. Uma coisa é você chegar e falar com palavras soltas ao vento. Outra coisa é você falar e provar. A gente que atua na Justiça, nós temos aqui representante da Procuradoria Geral do Estado do Pará, o juiz, o magistrado, trabalha com o mundo dele, é o processo. Tem de ter materialidade. E o André, ele traz suficiente documentação com filmagem, com relatórios, provando realmente que o modus operandi da Vale, ele é um modus operandi totalmente proibido pela democracia do país. Isso tem origem lá no histórico. Por quê? Os recrutados lá para montar a gerência de segurança foram ex-militares. No Exército existe o S2, onde a gente tinha essas práticas de infiltrar agentes em partidos políticos na época da ditadura, na Polícia Militar, o P2. E essa prática foi importada para dentro da Vale, onde praticamente, por todos os documentos que eu vi na Vale, o que eu concluí? Que eles criaram lá um FBI dentro da Vale, que pode tudo, investiga tudo. Aqui, o agente ainda, ele tira, isso aqui foi uma reunião internacional, onde ele tira a foto dos participantes do movimento, como ele fosse um integrante do movimento. aqui, pessoal, mostrando a materialidade da situação, tem a nota fiscal de pagamento da empresa de inteligência Network, feito por quem? Pela Vale. Pela Vale. Olha lá, analista de movimentos sociais, pagamento 2.660, gratificação da analista de movimentos sociais, 1.127, dupla de agentes contratados para BH e Minas Gerais. 14.903. E, para finalizar, que eu só estou com alguns segundos, a Vale, para intimidar o trabalho desse advogado, entrou com a notícia crime no Espírito Santo contra mim, quando eu estava falando em nome do meu cliente para a imprensa, quando eu tinha uma procuração para falar em nome do meu cliente, cesseando a livre liberdade da profissão do advogado para falar em nome do cliente. Além disso, senadora, só mais um minuto. Além disso, em função da vinda do André aqui no Congresso, no Senado Federal, o que a Vale fez? Nos procurou, dentro do processo trabalhista, para propor acordo. Mas sabe qual é o acordo, senadora, que ele queria fazer para nós? Qual era o acordo? É que o André não viesse aqui hoje para mostrar para toda a sociedade as ilegalidades da Vale. Ainda queria o seguinte, que ele assinasse um documento falando que as denúncias dele eram denúncias falsas. Eu falei, como que meu cliente vai fazer isso se ele tem materialidade, tem prova? Eu nunca vou deixar meu cliente fazer isso e eu não aceito isso como cidadão brasileiro. Então, o André perdeu a vida porque ele tentou arrumar emprego, fez mais de 50 seleções no Rio de Janeiro, sempre é preterido, porque a Vale tem a tal do blacklist, a lista negra. Ele não consegue se recolocar profissionalmente. Se observarem a testa dele, está cheia de erupções, está doente, perdeu o casamento, destruíram a vida dele. Mas eu, como advogado, vou defender o André e vou defender os movimentos sociais, os jornalistas, porque o modus operandi da Vale, conforme todas as provas aqui, é um modus operandi totalmente reprovado dentro do Estado democrático brasileiro. Essas são as minhas palavras como cidadão brasileiro, como capixabe, como advogado. Obrigado, senador.